O Brasil tem 3 milhões de trabalhadores domésticos, segundo o IBGE. Cerca de 15% não tem carteira assinada e vão ser beneficiados com a nova medida sancionada recentemente pela Presidente da República, Dilma Rousseff. A rotina da Eliana não é fácil não. Lava, limpa, arruma tudo. São muitas tarefas diárias, mas agora ela sabe que tem vários direitos trabalhistas garantidos. Estou muito contente, muito contente, entendeu? Porque daqui para frente agora só é trabalhar e não está muito. A Presidente da República sancionou a lei que ficou conhecida como PEC das Empregadas. Os patrões vão ter de garantir aos trabalhadores domésticos sete direitos. A categoria comemora. Acredito que daqui para frente o empregado doméstico não vai ter vergonha de ser um trabalhador doméstico. Ele vai dar sua carteira profissional para assinar. Ele vai sair de casa muito mais feliz, muito mais satisfeito e orgulhoso de ser um empregado doméstico. Por quê? Porque eu tenho todos os direitos assegurados por lei. Os novos direitos regulamentados são adicional noturno, fundo de garantia, indenização para dispensas sem justa causa, seguro desemprego, salário família, auxílio creche e pré-escola e seguro contra acidentes de trabalho. A lei vai exigir ainda outras mudanças. As funcionárias vão ter de registrar os horários de chegada e saída numa folha de ponto. São 44 horas por semana. Passou disso, ela tem direito a hora extra. Mas alguns itens podem ser negociados entre patrão e empregado, como faz a Cleusa. A Eliane, ela trabalha de segunda a sexta, de 8 às 16h30. E essas horas de sábado eu já deixei para ela e fica como hora de almoço. Para facilitar para o patrão, o governo vai criar em até 4 meses o Simples Doméstico, um sistema que vai unificar os pagamentos dos benefícios. Essas exigências, de acordo com a nova lei, só entram em vigor após os 4 meses. As garantias vão custar aos patrões 20% do valor do salário. Mas como gerenciar tudo isso ainda gera dúvida dos empregadores. Se eu pago hoje o INSS, que é 20% do salário, então como vai ser agora? Porque 20% vai ser diluído em tudo? 8% para o FGTS, 8% para o INSS. Então, quer dizer, o INSS que recebia os 20% do salário dela vai continuar, vai diminuir para 8%? Isso é minha dúvida. Bom, e para falar mais desse assunto, está aqui no estúdio o advogado trabalhista Manuel Veras. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A reportagem terminou com uma pergunta aí para o senhor, né? O senhor pode responder, por favor. Olha, a Previdência vai ser da seguinte maneira. A contribuição do empregado varia de acordo com o salário dele. Vai de 8% a 11%. 8%, 9% a 11%. O empregador diminuiu a contribuição do empregador. Antigamente era 12%, agora é 8%. Surgiu uma contribuição para custear os benefícios acidentários que os empregados domésticos antes não tinham tempo. Então, 0,8%. Está certo? E surgiu uma contribuição que o empregador vai fazer, que vai ficar depositado de uma conta, no caso da demissão sem justa causa, que é aquela indenização do FGTS, que não é igual o empregado da CLT, que não é os 40% sobre o saldo, né? Vai ser o que está depositado, é uma alíquota de 0,32%, tá certo? Então, houve mais ou menos uma compensação no gasto do empregador. Bom, antes da lei ser aprovada, entrar em vigor, ela ficou conhecida como a PEC das domésticas, né? Mas não são só as domésticas que são atingidas por essa lei. Todo trabalhador, que trabalhador doméstico está incluso aí? Olha só, o que houve é o seguinte, nem todos os direitos que estão no artigo 7 não eram garantidos aos domésticos, né? Estava lá no artigo, no parágrafo único do artigo 7. A PEC 72 veio estendendo, mas sim existiu de uma lei, essa lei complementar que foi promulgada segunda-feira, porque tem alguns direitos que não têm aplicação imediata, tá certo? Então, quem é atingido por essa lei? Todas aquelas pessoas que prestam serviço doméstico, ou seja, para pessoa ou família no âmbito doméstico sem finalidade lucrativa. E a lei diz que as pessoas que trabalham até duas vezes por semana não são consideradas domésticos. A lei vale para a diarista também ou não? Não, se ela trabalhar até duas vezes por semana, ela não é considerada doméstica, tá certo? Então, a partir de três ela é considerada doméstica. Então, a gente pensa que não, né? Pensa que se tiver três dias contratar aí, ela pode... É porque antes as decisões das justiças eram contraditórias. Tinha decisão que dizia que era dois, tinha decisão que dizia que era três. Agora, a lei é clara, diz que é até dois dias, tá certo? Que direitos eram garantidos antes da publicação e que direitos ficaram garantidos agora, depois dessa publicação, dessa lei complementar da semana passada? É, porque tem a questão dos direitos auto-aplicáveis e não auto-aplicáveis. Então, uma jornada de trabalho, que está no artigo sétimo, oito horas diárias, 44 semanais, tá certo? É, a licença gestante, a estabilidade da empregada gestante, tá certo? É, que mais? É, a previdência social, né? Já estava garantida, tá certo? E outros direitos ficaram dependendo da regulamentação que veio com esta lei, que foi promulgada na segunda-feira. Quais são os principais itens dessa nova publicação? Bom, aí tem a questão, uma questão muito importante, a compensação da jornada de trabalho. Então, se a pessoa trabalha mais do que o tempo necessário, o empregador pode optar ou paga a hora extra ou faz a compensação, desde que essa compensação corra no prazo de um ano, a menos que a pessoa seja demitida, aí tem que pagar isso como hora extra, tá certo? Como que se comprova ali a hora trabalhada? Nas empresas grandes, a gente tem o ponto eletrônico, biométrico e na casa da pessoa? A lei manda fazer um controle e aí o controle pode ser manual, pode ser eletrônico. O importante é, os entendidos têm recomendado que tem que ter um controle. Não é que seja um caderninho, uma anotação, assina, tudo bonitinho. Porque isso vai fazer, se houver alguma controvérsia, se a empregada levar isso à justiça do trabalho, o empregador tem uma prova para apresentar. Tá ótimo, tem muitas dúvidas, então, a respeito desse assunto ainda. Eu peço um minutinho, senão que a gente vai prová-lo, já já a gente volta. Ok. Bom, e nós voltamos a falar sobre a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos com o advogado trabalhista Manuel Veras. Bom, foi aprovada alguma mudança no INSS? No INSS, foi estendido os benefícios acidentários, que antes o empregador doméstico não fazia juiz, como auxílio-acidente. O auxílio-acidente é aquele benefício que, quando a pessoa tem alguma sequela em função de acidente de trabalho, ela retorna ao mercado de trabalho, mas recebe um benefício indemnizatório, até aposentar ou até morrer. Tá certo? Então, isso foi incluído, que ele estava completamente excluído desse tipo de benefício. E o FGTS? O FGTS era um direito que estava esperando a regulamentação, mas ele ainda não vai estar sendo regulamentado, porque ele depende de um decreto regulamentador do conselho gestor do FGTS. Então, tem que esperar esse decreto regulamentador para ver como é que fica todo esse procedimento de recolher, de escrever o empregado. Dos direitos aprovados, quais deles geram um gasto a mais na folha de pagamento do empregador? Olha, o gasto se compensa, porque, como eu falei há pouco, a contribuição do empregador doméstico para a Previdência era de 12%, ela foi reduzida para 8%, tá certo? Mas vem a contribuição do FGTS, que vai ser de 8%, tá certo? Então, aí, 8,8,16 aumentou 4 pontos porcentuais e mais 0,8 para custear esses benefícios acidentários que a gente acabou de comentar. E o horário de almoço está incluído nas 8 horas diárias e 44 horas semanais previstas na jornada de trabalho? Não. O intervalo que se chama intrajornada, tá certo? Que pode ser de 1 a 2 horas, não está incluído, como qualquer empregado normal. Como que faz, então? Quantas horas ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar 4 horas? 4 horas. Vai folgar 2 ou 1, dependendo? 1 ou 2 horas. E a lei fala o seguinte, que o empregado que reside na residência, isso pode ser feito, pode ter 2 intervalos intra, como se chama, no meio da jornada. Ou aquele que não mora vai fazer apenas um intervalo, que corresponde à hora do almoço, de 1 a 2 horas. E como o trabalhador doméstico deve proceder no caso de descumprimento da lei? Vai que ele tem um patrão que não queira assinar a carteira ou não queira conceder a ele todos os direitos a que ele tem direito, né? Todos esses novos direitos. O que ele deve fazer? Olha, ele tem que comunicar a fiscalização do trabalho, tá? Nem toda a fiscalização do trabalho vai poder fazer. No final, ele pode ir à justiça do trabalho, né? Que a justiça do trabalho tem competência para conhecer aí a demanda do empregado doméstico, tá certo? E aí, vai ser apreciado na justiça do trabalho, tá certo? Vai dar a decisão. O importante é todo mundo ficar atento, né? Exatamente. Pois é, eu conversei aqui com o advogado trabalhista, Manuel Veras, que conversou com a gente a respeito dos novos direitos dos trabalhadores domésticos. Obrigada pela participação. Pois não. Até uma próxima.